O original, DJ, Milton É o baca na batida, neguinho que eu devia Mais uma do Léo da Zé Você é meu primeiro sonho, polioficial Ela brotou na GT, pus cria maceta Dentro do estuido é bagaceiro, vai rolar Só jogo descalço com essa malvada Que é nega do Ipones que gosta da fresa e tal Sou seu amigo faz um tempo O maldito sentimento que fez eu me corromper Todo dia, toda noite eu tô sonhando com você Eu tava macetando você Colocando, empurrando, ouvindo você gemer Eu tava macetando você Eu tava macetando você Eu sei que eu sou sua amiga, mas não penso pra você Esse dia eu sonhei, eu tava macetando você Eu bota, 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 vai E eu bota, 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 vai Vai, 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 vai Busca e amacetar Dentro do estudo da bagaceira vai rolar Só jogo descalço com essa malvada Que é nega do Ipú, mas que gosta da frase é pra Sou seu amigo faz um tempo Maldito o sentimento que fez eu me corromper Todo dia, toda noite eu tô sonhando com você Sério? O quê? Eu tava macetando você Colocando, empurrando, ouvindo você gemer Eu tava macetando você Tava macetando você Tava macetando você Eu tava macetando você Eu sei que eu sou sua amiga, mas não tem coisa pra você Nesse dia eu sonho que eu tava ficando com você Eu bota, 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 bota Eu bota, bota, bota Eu bota, bota, bota Papá macetando, papá macetando você Eu bota, bota, bota Papá macetando você Mildo